Um objeto de altura H que está disposto frontalmente a uma distância D de uma câmara de orifício cúbica projeta na face interna oposta dessa câmera uma imagem de altura I. Para que o tamanho dessa imagem tenha uma redução de 50%, mantendo fixa a posição da câmara, o objeto deve se afastar ou deve se aproximar. Muito bem. Vamos lá. Vamos ilustrar aqui, cara. Ele chamou de D, a distância do objeto até a câmera, H, a altura do objeto. A imagem, lembrando, ela fica de cabeça para baixo. Ela fica de cabeça para baixo e trocada a esquerda para a direita, tá bom? Pessoal, e esse comprimento da câmara? Vamos chamar de quê? Y. Esse Y vai permanecer inalterado. A câmara continua sendo a mesma. O tamanho do objeto continua sendo o mesmo. Tem duas coisas que ele vai mexer. Na distância entre o objeto e a câmara e, naturalmente, o tamanho da imagem. Vamos fazer aqui uma semelhança de triângulos entre essas medidas. Eu vou dizer que o H está para I, assim como esse D está para Y. E aí vem a sua perspicácia. Como o H e o Y não estão se mexendo, não estão se alterando, faça o seguinte. H vezes Y é igual a I vezes D. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o I e o D são inversamente proporcionais. Ou seja, tamanho 1 da imagem vezes a distância 1 é igual a 1 e 2 vezes D2. Porque eu sei que esse produto tem que dar HY. Nem o H varia e nem o Y. Entendeu? Pô, quanto é que era a imagem inicialmente? I. Estava que distância? D. Ele quer que aconteça o quê? Redução de 50%. Ou seja, vai passar a ser metade de I, né? E a nova distância? Vou chamar aqui de D2. O que nós vamos descobrir aqui é o D2. Ou seja, a nova distância. Corta esse I com esse I. Faz aqui os meios pelos extremos. E a nossa conclusão vai ser que o D2 é igual a 2D. Como o objeto vai ter que ficar a uma distância 2D e antes era D, ele vai se afastar. Se afastar quanto? Ora, se era D e agora é 2D, ele vai se afastar D. Então, opção correta, afastar da câmera uma distância D. Outra questão que podia te pegar por conta disso. Você acaba de calcular em conta 2D. Vai nas opções e vê lá. Afastar uma distância 2D, você marcaria o item B assim na pressa, né? Na afobação.